Olá! No decorrer dessa aula, eu vou te falando mais sobre os módulos, sobre os materiais e técnicas que você irá aprender. Hoje aqui, ó, eu estou trazendo um projeto de frutas, muito legal. É uma cesta, olha só, uma cesta, aqui temos maçãs, três maçãs, pêssegos, uvas, uma mesa, tá? E uma toalhinha aqui que eu vou fazer ela transparente, como se fosse uma rendinha. Então, agora eu vou explicar como eu cheguei até aqui. O primeiro passo, gente, você que já pinta, já sabe, mas você que nunca pintou, deve estar pensando como é que ela chegou até aqui, já tudo forradinho, tudo bonitinho, né? Então, nós temos a cola permanente, que é colocada, que aqui já está fixado, tá? Na madeira, a minha madeira é 40 de altura e 50 de largura, por causa da largura do pano de copa, que é 50. Então, sobre a madeira, com um pincelão, assim, bem grandão, velho que você tiver aí, você vai passar na madeira. Vai esperar mais ou menos uns 20 minutos a secagem. E ela tem que ficar um ponto mordente, a madeira. O mordente é assim, você põe a mão e não sai na sua mão. Então, significa que está seca. Pode acelerar a secagem com o secador, tá? Após isso, após a secagem da tábua... Ah, outra coisa, não há necessidade de ficar passando cola toda vez que você for pintar. Você pode passar uma vez a cada três meses, depende da quantidade. Eu passo a minha a cada três, quatro meses e olha que eu pinto muito, né? Então, ela é bem resistente mesmo, tá? Cola permanente. Não vamos esquecer. Bem, em seguida, você pode fixar seu tecido. Qual tecido? Tecido de sacaria. Existem muitos tecidos de sacaria, diversas qualidades de tecidos, né? Mas eu ainda, pra, assim, aprender, eu creio que o melhor tecido é o de sacaria, gente. Pode ser que você até goste de um linho, de um brim. Ele tem uma fibra mais fechada. Mas o pincel fica muito... desliza muito. Então, pra aprendizado, é melhor tecido de sacaria, tá? Bom, depois você vai pegar o seu papel de seda com o seu risco. O carbono tem que estar pra baixo, a parte colorida, a parte brilhante pra baixo, a parte fosca pra cima. Não se esqueçam. E o risco, o papel de seda, você vai colocar sobre o carbono e vai transferir o seu risco, tá? Então, vai sair assim, ó. E o carbono é especial pra tecido preto, no meu. Se for um tecido preto, então, o carbono tem que ser amarelo, né? No caso aqui, tecido branco, carbono preto. E aí, vamos às proteções. O que que eu faço? Eu gosto de colocar fita crepe, olha só. Em volta, até onde eu vou com a pintura. Porque assim, a costura vai vir aqui e não vai sujar, né? Então, supondo que já... aqui o meu não está costurado. Eu vou fazer uma toalha de chá. Mas, supondo que já estivesse costurado, aqui na lateral, pode colocar sobre o viés ou a parte que está embanhada, a fita crepe. Porque assim você evita de sujar. E no final, aqui também, eu coloco. Porque não vai sujar o seu crochê, a sua costura. Isso é muito importante. Isso já é o primeiro passo de um capricho na pintura. E o segundo passo, gente, é esse... É esse... Protetor aqui, com elástico, olha. De TNT. Muito legal. Ele protege as laterais da madeira, as mãos, que a gente pega muito a madeira assim, né? E eventuais burrões com tinta, que esbarra e cai. Enfim, a gente tem sempre um protetorzinho aqui. E já me salvou muitos trabalhos esse protetor. Eu me sinto mais tranquila em trabalhar com o protetor de TNT, tá? Então, isso é muito bacana. Não se esqueça. Depois, vocês já tem que deixar na mesa, já tudo separado. As tintas que vocês vão utilizar no projeto. Elas ficam todas separadinhas. A água, né? Os pincéis. Procurem deixar os pincéis já na posição. Eu uso... Olha só. Eles são assim, velhinhos, mas estão em ação, tá? Essa coleção aqui é o kit Tigre 151, do 2 ao 12, cortado e lixado. Esse é o básico, gente. Sem ele, sem esse kit, vocês não conseguem pintar, fazer um trabalho de pintura em tecido. Porque ele estando cortadinho e lixado, os cantinhos, você consegue chegar sem sair pra fora. Tem que ter esse pincel cortado e lixado, tá? E tudo isso, vocês... Tudo que eu estou apresentando aqui pra vocês, vocês podem encontrar na loja virtual. www.lojadamárcia.com.br, tá? Comprem lá, ou me peçam inbox pelo Facebook, ou por e-mail, ou me peçam pelo WhatsApp, mas não fiquem sem os pincéis. Bem, esse aqui grandão é pra você utilizar no... no estêncil. Aqui, ó. Esse aqui tá novinho, inclusive. Peguei só pra vocês verem, tá? É lançamento da nossa loja. Tá até com código. Então, eu vou utilizar esse aqui, ó, nessa toalhinha. Por isso que eu tava escolhendo qual que ficava mais bonitinho, tá? Esse das florzinhas. Então, esse estêncil serve pra você bater... Oh, perdão. Esse pincel, né? Tigre 803, 4... Número 4, pra bater sobre o estêncil, tá? É uma técnica diferente que eu vou ensinar também pra você aqui nesse passo a passo. Esse pincel é o famoso pata de vaca, gente. Olha só, por quê? Porque ele tem aqui o formato de uma patinha. É pra fazer batimentos de árvores, avencas, espumas, né? O que mais? Tudo que se refere a batidinhas. Até aquelas batidinhas que você quer fazer uma avenquinha assim num cantinho, saindo das folhagens. Fica muito... Fica muito bom. Difícil de encontrar. Não é fácil, tá? Mas nós temos à venda. E o pincel 00, sem ele realmente nada é possível. Porque ele, você vai fazer os filetes, os contornos, os galhinhos, tudo que é fininho, você vai utilizar. Eu uso o Condor... Aliás, eu uso o diverso, mas o Condor 409 é muito bom, 00. Sem ele também não dá. Então, é assim, é um kit básico, né? Que eu falo, as meninas carinhosamente chamaram de quitão. Que é o kit tigre, né? Pata de vaca, o zerinho, né? O batedor de estêncil. Tá faltando um. Deixa eu já mostrar pra vocês. Então, gente, olha. É esse daqui que eu faço hortências, tá? É... É o 6 e o 10. Também da Condor. Ele é macio e retinho, assim. Só que o meu é antigo. Tem ainda a pintura do cabo verde. Mas, hoje em dia, ele é azul, tá? Então, quando vocês receberem em casa, é um azul clarinho. E ele é ótimo pra fazer florzinhas, miosotes, hortências. É um pincel típico mesmo, pra pinceladas suaves, até fraldas, né? Ele é muito bom, muito macio. Então, é isso aí, gente. Esse é o meu kit de trabalho. As tintas foscas pra tecido, tá? E o diluente. Vamos mostrar também e explicar pra vocês. O diluente são dois. Um é o diluente têxtil, outro é aquarela silk. Então, nos dias que estão, assim, muito quente, você pode fazer a mistura dos dois. Ou usar individualmente a aquarela silk, que ela é mais fina. Esse é um pouquinho mais grosso, o diluente. E colocar umas gotinhas no frasco ou na tampinha. Porque é muito calor, gente. E a tinta resseca muito. Se você não tiver um diluente, não tem nem como trabalhar, né? A água você não pode colocar, porque ela apodrece a tinta. Você tem que usar o mesmo componente químico do fabricante. Então, no nosso caso aqui, é o diluente de tinta pra tecido e a aquarela silk incolor. Eu misturo os dois, jogo num copo e depois misturo e volto com a mistura dos dois e derramo aqui dentro dos frasquinhos. Essa é a minha misturinha. Ou você pode só usar direto a aquarela silk, que também é ótima. E outra coisa que talvez pra vocês seja, assim, uma novidade, é o álcool gel. Pra que que serve o álcool gel? Qualquer marca, hein, gente. Eu tô até virando o frasco pra vocês não ficarem pensando que tem que ser essa. Porque essa daqui, inclusive, nem é indicada, que é pra... Ó, tá vendo? Churrasqueira, lareira e tal. Não precisa ser essa. Pode ser qualquer álcool gel, gente. É pra tirar manchinhas. Você deixou cair aqui, por exemplo, a tinta aqui em cima, né? Um lugar indevido. Que não pode nem fazer um galho, porque tá fora. Completamente fora. Nem o protetor segurou. Caiu aqui. Não importa. Deixa secar totalmente. No final do trabalho, o que que você vai fazer? Você vai forrar por baixo do seu pano aqui, do saco branquinho, com outro tecido limpinho por baixo. Vai jogar umas gotinhas do álcool gel e com uma escova de dente, eu prefiro. Poderia ser pincel, mas e se o pincel tiver sujo, vai piorar aqui, né? Então, eu prefiro a escova de dente. Escova. Bate o paninho limpo. Joga mais um pouquinho do álcool. Escova. Tanto na vertical, como na horizontal. Gente, some tudo. Vocês vão me falar depois, se não é verdade. Porque eu salvo meus trabalhos assim. Eventualmente acontece. É um tal de pincel voa da mão. É tinta voar da mão. Tudo voa, né? Um tal de passarinho por aqui por cima. Mas, enfim. É isso mesmo, gente. Então, o álcool gel é ótimo. Não precisa ser esse vermelho. Pode ser qualquer marca. Esse é o que tinha disponível no meu mercado aqui próximo. Então, agora nós vamos começar nossa pintura. E assim, tudo que eu estou falando é tudo dicas, coisas importantes que vocês vão utilizar no trabalho de vocês, tá? Bem, gente. Aqui, olha. Eu separei. É... Erva doce. É uma tinta nova. Coleção nova. Que pode ser substituído por qualquer cor suave da linha Baby. O erva doce é bem clarinho mesmo. É um verdinho bem suave, tá? Clareador ou incolor. De repente, algumas horas eu falo aqui clareador, outra hora eu falo incolor, mas... É... São os dois nomes, tá? Clareador ou incolor. Tanto faz. Amarelo bebê. Em resumo. Eu uso aqui pra esfumaçar... A primeira coisa que eu faço no trabalho é... Esfumaçar por trás. Eu uso sempre as cores mais neutras que eu tenho na coleção. Sempre suaves. Todas as linhas Baby são as que eu mais uso pra fazer o esfumaçado. Por quê? A minha intenção é trazer a pintura pra frente. O que chama atenção, o que eu quero apresentar é esse projeto de cesta com frutas. Não é que meu fundo seja um borrão enorme, escuro, e chame mais atenção do que o meu projeto. Então, eu quero que fique suave, sempre. Isso em qualquer circunstância, gente. Em qualquer projeto. Seja menininha, country, o que for. Sempre eu uso o fundo bem clarinho. Porém, no caso de flores, frutas e tal, eu escureço aqui. Esses cantinhos eu dou profundidade depois com verde pinheiro, verde pântano, sépia. O que vocês tiverem em mãos. Então, a princípio, eu só abri esses três pra não secar. Mas, já já, nós vamos começar a escurecer aqui os cantinhos com verde grama, com verde pântano. Vocês vão me acompanhando, principalmente porque nós temos que fazer o que está por trás. E o que está por trás no projeto, primeiro passo é o esfumaçado atrás. Segundo passo é o piso. No caso nosso, nós não temos piso, temos uma mesa. Então, vai ser ela que nós vamos pintar. E depois nós vamos pra cesta, que está por trás das frutas. E, gradativamente, nós vamos pintando o que está uma por cima da outra. Sempre pintando a fruta, o projeto, o desenho, o risco, que estiver por trás. Pra não borrar, tá? Porque uma sobre a outra acaba borrando. Então, temos que pintar a que está por trás. Então, vamos lá. Então, com clareador ou incolor, vocês já vão se acostumando, porque eu falo das duas formas. Deixa eu deixar aqui. Então, vocês vão espalhar com o movimento circular, assim, olha, redondinho. O clareador. Não adianta você fazer isso em volta de todo o seu trabalho, porque vai secar. Então, nós temos que fazer por partes, ó. Comecei nesse cantinho aqui e vou trabalhar esse cantinho. Aí, vamos indo, indo, indo e esfumaçando. Então, vamos lá. Com erva doce, pode ser um verde glacial, que é lindo, né? Um verde bebê. Tanto faz. E vamos esfumaçar ainda com a ajuda do clareador, porque senão vai ficar parado. É o que acontece muito, que eu vejo a dificuldade nessa área, nessa parte do início do trabalho. É essa marca aqui, que não pode existir. Por quê? Porque falta clareador também pra tirar essa marca. Então, não é somente o clareador em volta. Ele vai aqui na emenda, onde você colocou a tinta, pra deixar bem clarinho. Quanto mais você esfumaçar com o clareador, mais suave vai ficar. Então, é assim, menos tinta e mais clareador. Esse é o segredo de um esfumaçado bem suave. Pincel número 12, cortado e lixado, tem que ser cortado pra poder vir na bordinha aqui. Olha, outra coisa importante, vocês têm que chegar nesses cantinhos bem certinho. Não adianta fugir, vir aqui e não chegar próximo das frutas, das flores. Fica estranho, gente, fica estranho. Como se fosse um trabalho que falta tinta, né? Então, eu vou fazer isso alternando o erva-doce com o amarelo bebê. Então, novamente, ó, mais clareador e sai com o amarelo bebê esfumaçando. Aí, essa emenda, seja lá qual for a cor que você estiver usando, não pode ficar parada. Você limpa o pincel e matiza. Matiza significa misturar. Então, você mistura, matiza uma cor na outra. Então, fica assim, bem delicado ao ponto de você não perceber a emenda. Isso em qualquer circunstância, gente, tá? Aqui, nós estamos dando um exemplo nessas duas cores. Então, eu vou fazer isso em volta aqui e até aqui, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer isso em volta aqui. Então, eu vou fazer isso em volta aqui. Eu vou fazer isso em volta aqui. Enquanto nós vamos pintando aqui, eu vou explicando sobre a escola. Vocês observaram a importância do clareador, gente? Olha só, se não fosse o clareador, é muito seco, é muito complicado. Então, o clareador, então, o clareador, ele ajuda realmente a dar essa suavidade, né? Aqui, só uma dica. Ficou manchado. Por quê? Porque eu, pensando aqui, eu não coloquei o clareador, então, eu deixei de propósito pra vocês verem. Olha só, ficou essa manchinha. Onde tem manchinha é porque eu não passei o clareador. Então, é por isso a importância de, primeiro, passar o clareador e depois a tinta. Bom, vamos lá, gente. Enquanto isso, nós vamos conversando, né? Hoje aqui nós estamos com o tema de frutas. Mas, na escola, eu ensino tudo, né? Não somente frutas, mas todas as técnicas. Desde country, flores, menininhas, menininhos, fraldas, paisagens, né? Que todo mundo morre de medo, mas que fica lindo. Paisagem, nossa, gente, uma infinidade de coisas. Conforme nós temos um grupo, um grupo secreto, chique, né? Nós temos um grupo só pra alunas da escola. E por lá, nós nos comunicamos, tanto eu quanto as aluninhas. Então, eu sempre estou perguntando, né? O que vocês querem aprender, tal? Nesse semestre, eu já determinei na minha agenda que vai ser isso, isso e aquilo, tal. O que vocês querem? Então, eu tenho essa liberdade de estar conversando com todas pra ver o que é... O que está dificultando o aprendizado, o que a gente pode fazer. Então, nós pintamos. Eu ensino desde o pré-básico, né? Que é o básico do básico mesmo, que é importantíssimo. Que quando você fala pré-básico, você pensa que é um prézinho, né? Mas, em outras palavras, é assim. Porque nós vamos ensinar o passo a passo de como pintar folhas, como pintar uma maçã, como pintar uma cesta, como pintar um pêssego. Isso tudo está no pré-básico. O som é dividido em seis, né? Em seis meses. Você pode fazer também em três meses, tá? Depende da forma que você combinar. E tem a apostila, que você pode tirar os riscos pra você estar acompanhando as aulas. Ou, também, não há necessidade. Se você quiser imprimir do próprio vídeo os riscos e pintar, tudo bem. Normalmente, as alunas adquirem as apostilas do curso pra ter tudo encadernado, tudo organizado, né? Então, você pode escolher desde o pré-básico até o avançado. Se você já passou dessa fase e quer só pegar algumas técnicas, algumas ideias, algumas dicas. Então, você pode começar mais adiante, talvez, de um intermediário ou de um básico três, né? Então, você pode determinar isso também. Isso é bacana na nossa escola, porque dependendo do nível de aprendizado que você já tem, que você já adquiriu ao longo do tempo, você pode iniciar mais pra frente, né? De um módulo mais avançado. E as alunas que já estão comigo, que já estão no avançado, agora, saindo do avançado, já vão, ou já estão, entrando no aperfeiçoamento, que são técnicas específicas, por exemplo, temas específicos. Técnicas, não. Temas. O primeiro desse ano, nós iniciamos com rosas. Então, perfume com rosas, cesta com rosa, tigela, transparência com rosa, né? Mais ou menos por aí. O número dois foi frutas. E eu tô dando continuidade. Cesta com frutas, transparência com frutas, né? Bully com frutas, enfim. Enfim, lindo, gente. Acho que foi um dos, é, um dos módulos mais lindos foi esse de frutas aí. Todo mundo gostou, né? Esse está no aperfeiçoamento. Só frutas. E nos temas, nos módulos anteriores, como básico, intermediário, avançado, são temas variados, né? Esse é o diferencial do módulo pré-básico ao avançado, que são temas variados, e do aperfeiçoamento, que são temas específicos, né? São temas mensais específicos. Muito bacana pra quem quer só aprender determinadas coisas. Gente, antes de passar aqui pra mesa, eu já ia me esquecendo, né? Mas depois eu ia ver. É, nós precisamos começar a sombrear. Então, eu separei aqui o verde grama, que pode ser qualquer verde que você quiser. Aí, pode ser verde pinheiro, pode ser um verde musgo, tá? Então, é, nos cantinhos aqui, eu tenho dois pincéis, vamos ver. O número seis. Nessa parte aqui, vai ser bem escuro, por isso que eu já marquei com pântano. É bom vocês fazerem isso também, pra não esquecer. Por que que eu escureço esses, vamos começar daqui, esses cantinhos? Porque, normalmente, nós vamos fazer galhinhos, florzinhas. E, é muito importante que, que haja uma sombra, senão fica assim, tudo muito estranho, né? Fica muito aberto. Então, eu vou fazer isso nos cantinhos. Se você perceber que fica muito marcado, limpa o paninho, volta com a cor do fundo, aí o erva doce, no caso. E, matiza. Então, ele fica um degradê. Tá? E, vamos fazer isso em todos os cantinhos. Menos aqui em cima, que não tem porquê. Somente aqui nesse canto, ó, que tem uma folha, eu preciso escurecer. Inclusive, pra não ficar a cesta, assim, meio que voando. E, essas partes mais internas e profundas aqui, bem, eu vou escurecer com verde pântano. E, vamos lá. E, vamos lá. E, vamos lá. E, vamos lá. Aqui, gente, ó, eu coloquei a misturinha do verde grama com pântano, pra não ficar tão escuro também, né? Nesses cantinhos aqui. E, vamos lá. Enquanto você está assistindo a aula, já vai preparando o seu material aí, porque, nesse vídeo, nessa aulinha aí, vocês vão ter... o passo a passo a passo, nesse caso, nesse caso, desse risco, gente, pode ampliar no tamanho A3. É 2, tá? Ele é grande mesmo, é a largura... 50 de largura aqui. Porque, se pintar muito pequenininho, é ruim, né? Fica difícil. Só esse cantinho, só esse cantinho que eu tô com o número 2, mas, fora isso, os pincéis é de 4 até o 12, né? Então, legal dessa aula, tá disponível o risco pra vocês poderem imprimir... E... Pintar. Primeiro, assiste o vídeo todo, e depois, com calma, transfere, faz tudo direitinho e começa a pintar junto comigo, dando pause, né? Não adianta ter pressa, vamos fazer assim, nessa velocidade que eu estou fazendo. Vamos ver juntos! Vamos ver?! Vamos ver juntos! Now, esses pés, pelo menos... Aí, vamos ver quééc прив Hah tiver 아르grusement... Agora você tiverỏ aqui, por favor? Como ouçou, nós vamos ver sobre a hora delineигação do país? Amém. 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 Aqui, gente, é o fundo da cesta, né, a continuação aqui, então a gente tem que escurecer bem, mas eu vou parar por aqui, porque quando nós preenchermos aqui o fundo dela, aí nós seguimos, tá? Eu separei pra mesa, branco, amarelo pele, cena natural, rústico e cerâmica. No caso do rústico, pode ser o sépia, tá? O rústico é da coleção nova, ele é um pouco mais escuro que o sépia, mas pode ser o sépia, sim. Então vamos lá, olha, eu vou começar com o amarelo pele, essa parte aqui. E depois nós vamos misturando o cena natural, vocês vão me acompanhando, tá? E depois nós vamos lá, vamos lá. E depois nós vamos lá, vamos lá. E depois nós 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 vamos lá. E aqui vocês vão seguindo mais ou menos essas cores que nós começamos, né? Sempre amarelo pele, sempre amarelo pele, cena natural, rústico e o cerâmica. Vamos pintar aqui, olha, veja que aqui eu já completei como se fosse o fundo lá atrás, opa! Como se fosse o fundo lá atrás, né? E aqui, nessa toalha, ela é branca, essa bordinha aqui e essa parte, né? Essa daqui pra cá é tudo branca, ela vai ser o fundo da mesa. Então, eu vou pintar com a mesma cor que eu tô pintando a própria mesa, tá bom? E aqui é o fundo lá atrás, tá bom? E aqui é o fundo mesmo, tá? Ela vem daqui, ó, é a parte de baixo da mesa. Vocês vão entender quando tiver tudo prontinho. Vocês vão entender quando tiver tudo prontinho. Agora, assim, olhando e falando, mas que que é isso, né? Mas já já vocês vão entender tudinho. Bem, aqui, então, eu terminei de... Eu completei já a mesa. E aqui, vocês lembram que eu falei? Que a toalhinha, nós vamos fazer uma rendinha com estêncil. Então, eu segui a pincelada na mesma tonalidade. E aqui, depois, eu vou pintar com branco e sombra de cinza lunar. E aqui, nós vamos usar o estêncil. Aí, pintando aqui, gente, que é bem simples, não tem segredo. Bom, é bem simples, mas com a devida orientação, né? E pintando e pensando em vocês, né? Vocês devem estar imaginando assim, nossa, mas... Puxa vida, tá muito difícil, né? Como é que eu vou pintar um projeto desse se eu nunca pintei? Eu esqueci de falar pra vocês, mas esse é um projeto num nível, assim, mais avançado, né? Porque tem muitas coisas aqui, olha. Então, eu tenho aqui, pra te mostrar, alguns trabalhos... Tá sequinho? Deixa eu pôr de lado. Alguns trabalhos... Depois nós vamos seguir, tá, gente? Do pré-básico, básico... Pra vocês verem que tem outros trabalhos bem mais fáceis. Esse que eu estou pintando aqui com vocês, de cesta com frutas, é um nível bem mais avançado, intermediário, né? Então, olha. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Esse aqui, eu acho que, creio, foi básico... Básico 1... Olha, vaquinha... Esse também foi básico 1... Esse deve ser básico 2... Tá? Então, só pra vocês entenderem que nós vamos gradativamente evoluindo, assim... Avançando com as técnicas. Essa foi counter, por exemplo. São projetos sortidos, variados. As apostilas, elas vêm assim, por exemplo. Essa é do intermediário 2, né? Olha. Vem assim, bonitinha, com os riscos tamanho A4. Olha que gracinha. E também o risco tamanho natural. Que é o A3. E agora, nós já estamos fazendo as apostilas em papel fotográfico, a pedidos. Então, não é só o fosco como tá essa apostila. Nós temos a apostila em papel fotográfico e vocês podem adquirir também. Tá bom? Olha que graça. Então, acho que vocês entenderam, né, gente? Que não é... Tem todos os níveis de projetos, todos os níveis de... De aprendizados. Que esse projeto que eu estou ensinando é um projeto difícil. Inclusive, no módulo... É... No módulo... Aperfeiçoamento... Eu estou até comentando em vídeo, em aula com as alunas. Por exemplo... Pra... Não me mandarem tudo de uma vez. Né? Porque normalmente as alunas me mandam os seus trabalhos pra correção, pra comentários, pra dica, pra tirar dúvidas, né? Ou me mandam por e-mail, ou me mandam pelo zap, ou por inbox. Então, a gente tá sempre em sintonia e sempre se comunicando pra poder vocês seguirem com mais confiança o trabalho, né? Então, eu tenho falado pra elas, por exemplo, supondo que seja esse trabalho. Aí eu falo, não precisa fazer todo. Vocês vão fazer... Esse, por exemplo, dá um dois em um. A cesta com as maçãs e a toalhinha. E num outro pano, os pêssegos com a toalhinha, por exemplo, né? É que tem outros... Outros... Outros projetos... Eu vou mostrar agora pra vocês do aperfeiçoamento. Que são complicadíssimos. São, assim... Bem elaborados. Que dá pra fazer até um quatro em um. Mas vocês não fiquem preocupadas. Porque no pré-básico, básico, um, dois, três, por exemplo. Quatro, cinco, seis. É bem suave. São projetos que vocês são capazes de fazer, tá? Deixa eu mostrar o do aperfeiçoamento. Só pra vocês terem uma ideia da... Da profundidade, da variedade de projetos, de quantidade, dificuldades, né? Olha, esse já é um trabalho do aperfeiçoamento, tá vendo? Especialização. Vamos pegar esse como exemplo. Esse aqui, por exemplo, dá um quatro em um. Vocês podem fazer o bule, né? Com as frutas... A cesta com as framboesas e amoras. Outro só com as uvas. Enfim, dá pra elaborar quatro tecidos. Aqui também dá pra fazer uns três, quatro trabalhos. Tá? Então, é isso, gente. Não se preocupem. Aos pouquinhos, vocês vão avançando e aprendendo diversos modelinhos. Vamos seguir com esse. Eu vou fazer a decoração da toalhinha. Olha que extenso bonitinho. Florzinhas, pontilhados, né? Eu vou colocar aqui, olha. Pra dar uma impressão da renda. Vai ficar show. E depois eu vou pintar um branco, essa parte, sombra de cinza lunar. O pincel é pituar. O meu tá velhinho. Já nem pelo tem, coitadinho. É número dois, pituar. Nós temos também. Então, vamos lá, olha. Vamos colocar, encaixar na melhor posição. O segredo da técnica do estêncil é pouca tinta. Pouquíssima tinta. Deixa eu colocar na posição bem legal. Pra aproveitar bem o desenho. Você pode... Olha, você pode jogar o estêncil da melhor maneira pra encaixar o desenho, né? Retira um pouquinho da tinta. Bastante, olha. Tira, bate de lado, assim, ou num paninho à parte, ó. Tá? Tira o excesso. Você vem só com um pouquinho de tinta. E vai bater no estêncil. Por que que você não pode pôr muita tinta? Porque ele vaza por baixo. Então, você tem que fazer esse processo aqui. Sequinho. Pra ela ficar bem feitinha embaixo. Tá? Então, não tem, assim, é só realmente uma orientação pra vocês. Porque o estêncil, muitas pessoas, às vezes, se confundem e fica... Não fica bonito. Exatamente porque colocam muita tinta na batidinha. Então, é pouca tinta. Então, nós vamos fazer em toda a toalhinha. Então, nós vamos fazer em toda a toalhinha. Ficou bem bonitinho, né? Bem delicadinho. Aqui, gente, olha. Já terminamos a mesa. Então, podemos retirar toda a fita crepe. Porque aqui vai sair o barradinho, né? Então, já fica tudo limpinho. Eu separei branco e cinza lunar. E nós vamos pintar a toalha aqui, olha. Com branco e vamos sombrear com cinza. Aqui também, olha. Essa bordinha aqui também nós vamos passar branco. Vai ficar bem bonitinho. Os cinzas aqui, olha, por trás da folha. Pra dar mais profundidade nas preguinhas. E nessa separação aqui. Demais é tudo que é branquinho aqui também. Bem, aqui, gente, então, já está finalizada. Mais ou menos finalizada, né? Porque depois de seca aqui a toalhinha, nós podemos passar uma demão de glitter cristal. Eu já vou... no final eu mostro pra vocês. E vai deixar tudo brilhando, como se fosse uma toalhinha, assim, de tule, né? Transparente, brilhante. Então, deixa secando aí. Enquanto isso, nós vamos pra cesta. O problema da cesta, a maioria das pessoas tem medo de fazer. Por quê? Porque tem medo de perder a trama. Então, pra nós pintarmos... Eu vou ensinar uma técnica bem legal pra vocês não perderem. Pra nós pintarmos com tranquilidade. Primeiro aqui a parte de dentro com rústico. E depois nós vamos preencher... Ó, vamos colocar o rústico aqui. Nós vamos preencher com ocre ouro e sombra de marrom. Então, e... Vamos escurecer com rústico e não vamos perder as tramas. Fiquem tranquilas. Então, essa técnica vocês podem usar pra qualquer tipo de cesta. Que tem esse tipo de tramas, né? Aqui dentro... Como é a parte mais escura, então eu vou de rústico direto. Principalmente atrás aqui das... Das frutas e folhas. Então, tudo eu vou escurecer aqui com rústico. Outra coisa importante. Vocês tem que virar... Porque veja bem, ela está assim, não é? Você tem que virar... Ela está caída. Para o seu lado. Então, eu virei a tábua porque fica mais fácil de pintar no sentido da trama. Isso é muito importante, gente. Senão fica tudo torto, tá? Então, vamos lá. Vamos preencher essa parte... Com rústico. E depois nós vamos descer. Então, aqui, gente, olha... É a parte mais escura da cesta, certo? Então, eu preenchi com rústico, como eu havia falado, né? Ó, rústico. Essa parte mais escura, atrás das frutas. E, pra não perder as marquinhas aqui, separando a trama, eu coloquei o marrom. Então, eu intercalei marrom com rústico. Aí, vocês estão falando, ai, que difícil. Não. Nós vamos fazer aqui e vocês vão entender direitinho. Quer ver? Vamos lá. Deixa eu lavar o pincel. Nós vamos fazer aqui. Então, eu vou até por pertinho. Ah, não. Deixa aqui mesmo. A única diferença aqui é que nós vamos com o ocre. Ela vai ficar uma cesta... Mais clara, né? Então, você vai fazer assim. Ocre. Com sombra de marrom. Aí, você vai... Separar essa trama aqui, sempre escurecendo. No caso do ocre, gente, ele... Se eu passar em toda a cesta, ele não vai cobrir, não. Tá? Olha. Ele não cobre. Dá pra ver aqui a trama. Mas, é melhor seguirmos esse esquema, porque serve. É melhor seguir... É melhor nós seguirmos esse esqueminha assim, porque serve pra quando vocês pintarem, por exemplo, um fundo bem escuro. Então, pra não perder, tem que haver outra sombra bem mais escura pra vocês não perderem as tramas. Então, supondo que fosse marrom, né? Então, seria um rústico pra sombrear. Como eu estou com ócre ouro, poderia ser um ciena natural, sombra com marrom, e fica mais escurinho por baixo da trama. E aqui também tem que ser mais escuro. Porque está por baixo, né? Aí, esse detalhe vai vir por cima. Então, eu vou preencher toda a cesta. Pode ser ciena natural, hein, gente? Eu estou com ócre ouro aqui pra dar uma variada, mas tem uma tinta diferente. Mas pode ser o ciena natural. São parentes, só um pouquinho mais claro esse. Olha outra aqui, outra forma de preencher o fundo de uma cesta. Por trás de cada divisão, você vem e sombreia. É bom ter diversas ideias, né? Ó, sombreia. Só que dá uma esfumaçada pra não ficar marcado. E depois, é só voltar preencher no centro com a cor que você quiser. Pode ser ciena natural, ócre ouro, caramelo, pêssego. Fica muito bom. 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 Aqui a trama em volta, parece uma corda, né? Eu vou pintar com... Isso é fundo, tá, gente? Tudo que tá acontecendo aqui é fundo. Ainda nós vamos escurecer aqui com rústico e iluminar com branco. E aqui é só fundo também, tem que ter um fundo, porque depois eu vou vir aqui com a carga dupla. Então, se eu não tiver um fundo, não tem como o pincel deslizar. Eu vou ensinar as duas técnicas. As duas técnicas simples, né? As técnicas simples, né? De fazer essa cordinha, como também a técnica da carga dupla, levando sombra e luz ao mesmo tempo. Então, eu só vou preencher. Aqui também nós já podemos preencher, ó, com ciena natural, aqui, toda essa cordinha, né? Pode preencher tudo. Bom, agora nós vamos começar a escurecer esses cantinhos aqui com rústico. Quer ver? Ó, só no cantinho do pincel. Vamos dar uma sombra pra intensificar mais. Vai dar volume também, porque aí depois, quando nós voltarmos com as luzes, essa sombra vai dar um efeito muito bom. Ó, só no cantinho do pincel. Amém. Amém. Agora já tá bem sequinho, olha. O fundo, sombra. Nós usamos o que? Quatro etapas agora. Nós vamos começar o acabamento. Então, essa parte interna já está seco. Essa parte interna eu não quero deixar muito clara, porque é a parte que está bem escondidinha, né? Então, eu só vou iluminar um pouquinho. Tá tudo sequinho, então dá pra fazer uma luz seca, ó. Isso aqui chama-se luz seca. Porque aqui me deixa uma opção pra, se eu quiser, fazer umas margaridas, umas hortências, né? Nesse espaço. Então, não há necessidade mesmo de iluminar com branco. Somente um foco de luz seca com ocre ouro. Esses detalhes, olha. É só realçar com pouco mais de óculos. ouro ou cena natural, né? ouro 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 e aqui também, ó, ouro, um pouquinho de branco o que ela já está toda formada, o que falta somente é as luzes, né? Está prontinha, só pra receber as luzes, então, fazendo esse passo a passo, fica bem mais fácil de pintar motivos que tenham riscos com cestas, né? Vai devagarzinho, puxa de um lado, do outro, deixa bem natural. Eu vou primeiro fazer isso, depois eu volto com a isca de branco. Nós vamos colocar só um pouquinho de luzes, aqui ó, com branco. Porque ela já está bem bonita, está bem formada, né? Então, não vamos mexer mais com as sombras, somente um pouquinho de luz. E é uma luz seca também, ó, porque já está tudo sequinho. Eu gosto de trabalhar assim, o efeito fica bem melhor. As tintas não se misturam, ficam bem definidas. E aí E aí E aí E aí Se por um acaso não aconteceu comigo. Mas se por um acaso, na hora que vocês estão fazendo esse movimento, entrar muito na sombra, espera a secagem e volta aqui com o rústico, puxando de dentro, aqui ó, desse centro pra fora. Tá? Então, não tem o motivo de falar, não, não deu certo. É só ter um pouquinho de paciência, sempre aguarda a secagem pra fazer uma correção e volta dando um retoque, tá? Vamos fazer essa, esse detalhe aqui, da cesta. Procurem um pincel assim, bem cortadinho, né? O meu já tá bem velhinho. E eu vou ensinar as duas formas, tá? A mais fácil É... Seria assim, olha. Escurecer Nas marquinhas que separam uma da outra, assim, tá? Pode ser o rústico mesmo, que é bem escuro. Ou sépia, o que você tiver aí. Então, você vai fazer isso até o fim. Aí, limpa o pincel, vem com ocre ouro e vai preencher uma por uma no cantinho do pincel, sempre na quina, né? Ó, só na quina, assim. Na parte, jogando a tinta na parte externa. Então, essa é uma maneira de preencher, que aí no caso, se você sentir mais confortável de fazer essa técnica assim, uma de cada vez, né? Você tem que aguardar a secagem e voltar depois com um pouquinho de luzes brancas, sempre na parte de cima. Ou, então, você pode optar pela opção, você pode optar aqui, no caso, pela dupla carga. Agora, nós podemos usar o rústico de uma vez só, olha. Vamos usar rústico com branco. Vai ficar muito forte. Vamos ver. Senão, nós colocamos o ocre ouro. Aí, você vai fazer esse mesmo movimento, só que nós estamos com duas cores de tinta. De um lado com rústico e do outro lado com branco. E numa pincelada só, você já faz a sombra e as luzes. Então, por isso que nós chamamos dessa técnica de carga dupla. Com a carga dupla, você já resolve o problema, né? Não precisa voltar retocando com luzes. Já elimina de uma vez só. Ah, tá muito branca? Vamos ver, então, com o ocre ouro. Olha, dá um outro efeito, realmente. Tá vendo? Fica mais discreto. Então, ao invés de marcar todas com sépia, você já pode vir, então, assim, olha. De um lado, o rústico e do outro lado, o ocre ouro. Deixa eu retocar essa pra elas ficarem todas iguais. Vê a melhor maneira pra vocês fazerem esse trabalho. Gira a tábua, não tem problema. O importante é vocês se sentirem, assim, em uma posição boa pra fazer esse trabalho. Então, caso vocês não consigam fazer de uma vez, não tem problema, gente. É só voltar depois retocando com o branco. Eu vou fazer dessa forma que eu acho que é bem prática, ó. Né? Eu acho que dá pra vocês me acompanharem. Aí, depois que estiver bem assim, mais pra seco, ou seco mesmo, um pouquinho de branco aqui do lado. Porque o trabalho que nós fazemos, ele tem que ser caprichado. Não importa que demore, gente. Não importa. O importante é que fique bonito. Um pouquinho de branco já direto. Vamos pôr. Vai dar um destaque bem legal. Parece uma trança, na verdade, né? Olha, uma encaixa na outra. Claro que tudo aqui, nada... Está, assim, efetivamente pronto. Nós podemos voltar e retocar tudo do jeito que a gente quiser. Né? Então, rústico e branco. Você pode também não só fazer de baixo pra cima, como de cima pra baixo. Tá? Então, eu tô fazendo assim, de baixo pra cima. Mas pode ser assim. Ao contrário também. Depois, com o pincel zerinho... É... Vocês... Podem contornar, assim, pra deixar tudo bem bonitinho. O zerinho não... Deixa assim bem... Que vê? Tipo... Opa! Vem aqui assim, ó... E contorna. Toda vez que você for usar o pincel 00 para contorno, não se esqueçam que tem que aquarelar a tinta. Ela não pode estar grossa como esse branco aqui. Ela tem que estar bem aquarelada. Então, você vai colocar umas gotinhas da aquarela silk na tampinha. Tá bom? Rostinho, olhinho, cabelinho, né? Esses detalhes, assim, que exigem perfeição nos contornos. O segredo tá em aquarelar mesmo a tinta. Tá bom? Bom, aqui também é a mesma coisa, gente. Vamos fazer igual. As maçãs estão por trás das folhas. Ó, nós vamos pintar as maçãs, os pêssegos que estão por trás das uvas, as uvas e as folhas. Tá? Eu separei aqui para as maçãs. Olha... Amarelo ouro, a base. Nós vamos deixar algumas esverdeadas, verde folha, vermelho escarlate e branco para as luzes. Depois eu vou escurecer com púrpura, vinho, depois, tá? Porque se eu colocar agora vai... As tintas vão secar tudo. Mas o verde oliva já vou colocar também porque ele vai dar uma sombra legal aqui atrás. O primeiro passo é preencher com amarelo ouro. E vamos deixar um semifundo... Ai, que palavra difícil, né? Um fundo, vamos dizer assim, já semipronto. Para depois voltar com as sombras definitivas e as luzes. Então, eu vou passar amarelo ouro. Esse lado aqui, aqui e esses... Os lados de cima nós vamos colocar um pouquinho de verde folha. Mas pode passar em toda a maçã. Se quiser fazer uma de cada vez ou preencher todas de uma vez também, não tem problema. Aqui é o verde folha, tá gente? Eu vou colocar um pouquinho, matizando com o amarelo ouro. Aí ela já vai ficar assim meio esverdeada. E depois eu vou puxar já um pouquinho do vermelho escarlate. Só para deixar já um pouquinho... Já uma aparência de maçã, né? Claro que nós vamos trabalhar em cima, né? Não tenha dúvida. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. É assim que vocês tem que preencher o fundo das maçãs. Já deixar nessa posição, tá? Não pode cobrir a luz. Aqui a parte do amarelo ouro. Vamos deixar secar para depois começar a trabalhar em cima dessas cores, tá? Então, eu vou preencher as outras da mesma forma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Enquanto as maçãs vão secando aqui, eu vou preencher o fundo dos pêssegos e das uvas, que aí eu já vou adiantando, né? Eu gosto de fazer isso também. Primeiro pintar todo o fundo e voltar fazendo os acabamentos Assim, agiliza um pouco a pintura, né? Então eu vou separar o... O amarelo ouro já tá aqui, ó Então já fica mais fácil Pessego amarelo ouro, sombra de caramelo Depois vem as cores das sombras e cores definitivas, né? Então vamos preencher os pêssegos com amarelo ouro, sombra de caramelo E essa parte que está cortada, vamos deixar mais clara com o amarelo limão e o amarelo ouro Só pra fundo, tá, gente? Depois nós vamos voltar trabalhando com as cores, finalizando, vai ficar muito bonito Então vamos lá, aqui tudo amarelo ouro, olha, aqui também Na casca E aqui nós vamos colocar um pouco dos dois Amarelo limão e amarelo ouro Aqui a semente eu vou passar a princípio O cerâmica Mas depois eu vou escurecer com rústico e vou dar umas batidinhas Só fundo, tá, gente? Só preencher fundo E eu já separei aqui essas duas cores O verde pistache e o verde oliva Pra pintar o fundo das uvas Pensei em fazer uvas roxas, né? Aquelas uvas bem Mas eu vou pintar uvas verdes De uma forma diferente Não é só verde, verde escuro e luzes com branco Não, elas vão ter uma tonalidade diferente Mas para o fundo é somente essas duas cores Verde oliva e o verde pistache Então, a parte de trás Vamos dizer aqui Sempre comece a pintura da uva Por essa Por essa parte Sempre aqui está por baixo Então, eu vou começar por Essa aqui Depois essa e vamos subindo Então, vamos lá Então, a parte de trás Verde oliva E a parte Limpa o pincel Um pouquinho E volta Com o verde pistache Assim nós vamos fazer O preenchimento do Fundo Depois Nós vamos trabalhar o acabamento Tá bom? Então, vamos lá Verde oliva Verde e verde pistache Verde o mar Verde ou Amém. Vamos aproveitar e pintar o fundo das folhas. Assim já fica o fundo todo fechado, né? Como a gente fala. Depois, voltamos com o acabamento de tudo. A folha, vocês podem fazer assim, olha, só fundo, tá? Só fundo. Verde oliva e verde pistache também. Aproveitando que eu estou com as duas cores das uvas. Metade dela vamos pintar com verde pistache e a outra metade com verde oliva. Somente isso, tá? Bem facinho. Parece, né? Parece que é fácil. Não, mas é fácil. Eu vou ensinar direitinho e vocês vão gostar. E a outra metade com verde oliva. Não precisa ficar certinho também, tá, gente? É só pra preencher mesmo. Não, não precisa ficar. Então, eu vou ensinar direitinho aí. E nem? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar todos os acabamentos. Não se assustem, eu fiz essa daqui, só pra vocês já terem uma noção de como vai ficar as outras, tá? Então, nessa sombra que eu dei aqui, é o reflexo dessa folha. Ficou legal, né? Ficou mais natural. Então, vamos lá. É, o que nós, com que tintas nós vamos pintar? No fundo, nós usamos, né, o amarelo ouro, o vermelho escarlate e o verde folha. Agora, olha quantas a entrar. Ah, teve também um pouquinho de verde oliva, né? Agora, vamos usar o púrpura, vinho, luzes com branco, o verde folha vai permanecer pra iluminar, né? Aqui, pra deixar ela um pouquinho, assim, esverdeada. Então, ela está seca, aliás, tudo está seco, né? Nós vamos começar pela sombra aqui, ó. Vamos começar a puxar a sombra. Só que antes, eu já vou deixar aqui um pouquinho umedecido, só o amarelo. Porque quando você pinta a maçã, uma das poucas frutas que acontece isso, você tem que fazer o encontro das cores, como eu fiz aqui, olha. Tá? Então, se o amarelo ouro não estiver úmido, fica difícil fazer esse traçado aqui. Ele tem que estar bem úmido pra ficar natural, ficar lisinho. Então, às vezes você... é uma dica aí. Às vezes você deve ter um pouco de dificuldade pra fazer alguma fruta que tenha esse tipo de puxada. E é por isso, porque antes, você tem que dar uma umedecida. Às vezes até durante, hein? Eu tô umedecendo agora, talvez já já tenha que umedecer mais. E vamos lá, começando com púrpura. E suavemente, nós vamos... Deixa eu virar assim, olha. Nós vamos puxar, escurecer por baixo, porque ela está por baixo da... dessa maçã. Aqui, então, ela tem que receber sombra. Então, aqui eu vou deixar mais escura, inclusive, vou colocar o vinho. Não é maçã argentina, não. Senão, ela nem teria esse toque de vermelho. Seria totalmente escura, né? É aquela maçã comum, que ela vai... tem um pouquinho de verde, né? Vermelho. Então, você vai fazendo essa... esse movimento aqui por trás da folha. E vão me acompanhando aí, tá? Já já vou colocar o vinho. E vamos trabalhando. É uma questão de vai e vem, com cuidado. Sem invadir a parte amarela. A sujeirinha daqui, você vai puxando, ó. E vai completando. E vai completando. Amém. Som-se aclar. Amém. Amém. Aqui vocês podem fazer uma misturinha de amarelo ouro com branco e vamos puxar aqui uma claridade, ó, e já descendo sem misturar com o vermelho. Não pode, gente, você tem que ficar com o pincel em pézinho e suavemente, olha, são pinceladas precisas pra dar aquele toque das nervuras, né, da maçã. Você vê que maçã não é simplesmente você passar amarelo e vermelho, ela tem essas nervuras, esses detalhes assim, né, desfiadinho. Aqui é a parte de baixo, né, então, nós vamos fazer aquele, vamos escurecer um pouquinho mais com verde oliva e depois fazer aquele detalhezinho, né, que tem dentro. Só essa que está virada pra cima, essas duas estão pra baixo. Pode ser até com verde folha, como eu fiz a outra. Só puxar aqui, ó, de fora pra dentro, no cantinho do pincel, uns detalhezinhos. Porque daqui a gente pode puxar com o zerinho aqueles talinhos. Pântano é uma cor boa, porque destaca bem. Verde pântano, né. E uma luz com branco. E, definitivamente, uma luz branca. Só que essa luz, nós vamos fazer, primeiro, uma luz seca por baixo. O que é a luz seca? Depois que estiver tudo sequinho, a minha tá mais ou menos, mas eu vou fazer a demonstração. Uma isca de tinta, nós vamos esfumaçar um pedacinho. Tem que estar seco, tá, gente? Porque se não mistura, vai ficar cor de rosa, porque vermelho com branco dá rosa, né? Então, vai ficar um fundo de luz. Aí, definitivamente, você pode colocar o branco. Mas não venha com branco direto assim, sabe? Porque ele vai ficar artificial. Então, primeiro dá um fundo, ó, esfumaça. Aí, vem e... Reforça o branco. Agora, vamos pintar aquela... Aquela maçãzona lá, da mesma forma que nós pintamos as duas aqui. Deixa sempre a tábua virada pro seu lado, que fica mais fácil. Então, vamos lá. Amém. 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 Estamos avançando, né? Vamos agora fazer os pêssegos. Espero que vocês estejam me acompanhando. Qualquer dúvida, depois vocês me falem, tá? Sabem onde me encontrar. Então, vamos pintar os pêssegos. Eu vou separar as cores e vamos dar o acabamento. Olha quantas cores para os pêssegos. Então, nós pintamos o fundo com amarelo ouro e sombra de caramelo. Somente isso, não é verdade? E esse que está partido foi um pouquinho de amarelo limão. Eu tenho aqui diversas cores, olha. Púrpura. Rústico vai ser mais para sementinha aqui. Cerâmica também. Amarelo ouro para retocar. Branco para as luzes, caramelo para reforçar as sombras. Amarelo ou limão para iluminar essa parte do pêssego partido. Vinho para sombra. Púrpura também. Então, são essas cores. Vai estar tudo no passo a passo para vocês seguirem direitinho, tá? Então, vamos realçar sempre o amarelo. O amarelo para ele não... Nós não perdermos o foco da luz. Vamos dar claridade aqui, né? E como eu já passei o caramelo, eu vou entrar com o púrpura mesmo, porque ele está escondido aqui atrás das folhagens. Então, ele fica mais escurinho. Essa fruta é interessante, né? Eu vou ver se eu tenho uma na geladeira. Ela é manchada. Ela é, assim... Não tem uma definição certa. Cada um que você pega é diferente. Ele é bem manchadinho. Então, eu vou procurar fazer bem mesclado, usando essas cores para sombra. Sempre assim, olha, manchando ele mesmo. Não é pincelando. Um pouquinho de caramelo. Procurando chegar na tonalidade. O vinho para aquela parte do centro do miolo aqui, onde sai aquele talinho, né? Então, vamos escurecer. E o branco também vai funcionar. Da mesma forma, olha, manchando, trazendo um pouco de luz. Esse não dá para trabalhar muito, né? Ele está escondidinho. Se quiser colocar um pouquinho de amarelo-limão, para não ficar tão branco, né? Amarelo-limão fica mais natural. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nessa parte aqui, a polpa, vamos colocar um pouquinho de amarelo-limão em volta da semente para dar uma luz. Vocês vão entender porque depois nós vamos fazer uma nervura do corte da faca. Então, toda fruta cortada, ela tem que ter esse efeito de raios, assim como se fossem uns raios, né? Então, eu sempre clareio aqui em volta para receber depois o branco. Em volta, tudo bem. Vamos completar com o amarelo-ouro mesmo. Bom... Música 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 Olha só, pessoal, que interessante. Os pêssegos verdadeiros, né? Eles são bem manchadinhos. O meu aqui, olha, ele está mais verdinho, mas ele é manchado mesmo. E na mesma tonalidade, ó, tipo vinho, púrpura, né? Aqui, se você quiser fazer ele meio esverdeado, ao invés do amarelo-ouro, é só colocar o verde pistache, que dá mais ou menos esse tom, né? Agora, o partido, eu cortei agora para a gente analisar. Legal isso, né? Uma aula ao vivo. Ah, mas é assim que a gente... a gente tem que ser assim. Observar as frutas na natureza, as flores, nós nos tornamos mais sensíveis. Né? Isso é bom. Olha, está partido. O meu está mais maduro também. Esse está mais verde. Tanto que para cortar foi mais difícil. E eu queria cortar nessa posição para deixar mais ou menos igual aqui, né? A diferença é que tem umas nervuras vinho. Aqui, ó. Nós... modelo ao vivo, gente. Ó, que legal. Nós vamos fazer da mesma forma. Na hora que eu bater aqui, a sementinha, eu vou puxar umas nervuras vinho. Mas a luz está perfeita, olha. Já já esse tom vai abaixar. E tem outra ideia. Se você não quer que fique tão branco, né? Mais natural, é só passar uma... uma de mão do amarelo-limão. Aqui, por cima. E... Mas estamos no passo a passo certo, tá bom? Então, vamos lá. Com essa broxinha aqui mesmo, pode ser o pitual ou o pata de vaca, né? Vamos fazer umas batidinhas aqui. Ela, tá vendo que ela tem uma tonalidade de vinho. Então, eu vou bater aqui, ó. Assim, ó. Um pouquinho de vinho saindo pra fora. Porque não pode ficar assim também tão certinha, né? Ó. Sai um pouquinho as batidinhas pra fora. E do outro lado, podemos bater um pouquinho mais escuro, rústico. Também, ó. Saindo pra fora. Por quê? Nós temos que fazer esse efeito assim mais escurinho. Pra poder bater esses pelinhos aqui, ó. Esse detalhe aqui da semente com pêssego. Vai ficar bem parecido, né, gente? Aqui, vamos fazer da mesma forma. Eu já até tinha separado, sem mesmo abrir o pêssego, mas eu imaginei que nós tínhamos que colocar. Então, é só fazer umas batidinhas. Não dá pra fazer exatamente igual a natureza. Mas, pelo menos, vamos imitar, né? Umas luzes. Com pêssego. Puxar umas nervuras com vinho. Tô vendo que ela tem essa pontinha, ó. Vamos fazer também. É muito legal, gente, pintar com a fruta. Podendo ver a fruta. Ixi, eu tenho tanta história pra contar, gente. Na escola, nos vídeos da escola, as meninas gostam que eu conte todas as minhas histórias de experiências, né? Elas ficam tristes quando eu não falo. Então, quando vocês estiverem participando da escola, vocês vão ver cada história que eu tenho. Muito legal. E das frutas a pintar ao vivo, também tem história dessas frutas. Então, aqui, nesse, só faltou o vinho. Descurecer um pouco mais, que nem esse, ó. Chegar nesse tom. Manchando. Manchando. Música Música E o pêssego ele tem só um um pouquinho aqui ó pode fazer com rústico também e uma luzinha com branco nem dá pra ver tá tão é isso mesmo só não tem o branco mas na pintura em tecido a gente tem que pôr pra não ficar muito apagado né Agora vamos pintar as uvas vou separar as tintas Música Tudo direitinho Música Olha quantas cores gente eu separei pra pintar as uvas então vamos lá ó amarelo limão siena natural verde folha verde pistache Verde pântano branco verde pinheiro verde oliva Esse fundo aqui mais escuro que nós havíamos passado creio que verde pinheiro pode até reforçar agora ó com verde pântano ele vai ficar mais escurinho e vai destacar melhor as uvas né ó Música Elas estão bem sequinhas e é isso que eu quero mesmo Eu já andei fazendo algumas desse lado mas eu estou esperando secar pra dar um toque especial com amarelo fluorescente então eu deixei aqui pra não esquecer Então vamos lá Então vamos lá Vocês podem fazer alternadas não precisa todas terem as mesmas cores por isso que tem tantas cores no godê Podemos começar por exemplo com o verde pistache na bordinha Queimadinha O siena natural pra dar um foco de que elas estão queimadinhas ó Já pode até fazer em todas ou em algumas como vocês preferirem tá numa necessidade de todas terem essa manchinha Depois vamos começar por essa né Então verde pistache Um pouquinho de amarelo limão Antigamente gente como eu aprendi e eu acho que muitas também nós fazíamos uso de uma vez só Era assim Né? Com um pincel mais largo E uma girada só estava pronta Mas não é assim Pra você conseguir o foco de sombra e luzes Você tem que fazer por partes mesmo sabe? Não dá pra fazer de uma vez só Não fica natural E Um pouquinho de branco Onde esse branco vai secar E nós vamos voltar Depois de seco nós vamos voltar com o amarelo É... florescente Tá? Então vamos lá de novo Podemos ir com verde folha Vamos fazer essa com verde folha Parece aquelas uvas bem verdinhas que estão no pé ainda né? No cacho Conforme ela vai secando Você pode retornar E... E dar uns toques de cena natural nela É... 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 Olha... Agora ela tá bem sequinha, então, com o amarelo fluorescente, você vem só na parte branca e, como ele é transparente, não vai alterar nada do que você já fez, só vai dar uma luz mais natural. Olha que legal. Se você não tiver aí na sua cidade, pode ser o amarelo-limão fosco, mas o fluorescente da tampinha preta, ele dá essa luz natural, assim, porque ele é transparente e sobre o branco ele dá esse efeito. Muito bacana, ó. Aí a pintura fica sempre, assim, mais autêntica, né? Menos branco. E é pouquinho, olha, o pouco que você passa, você já consegue um efeito. E por último, uma luz com branco. Delicadamente. Música 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 Agora, finalmente, nós vamos fazer as folhas. Olha quantas tintas. Nós vamos usar essas tintas variadas, né? Não tudo de uma vez. Marrom, verde kiwi, verde pântano, branco, verde oliva, verde pistache, ócre ouro. Música Então, vamos começar por essa aqui. De um lado, você pode escurecer com verde pântano, de dentro pra fora. Tá seca, tá, gente? Tudo sequinho aqui. Vamos fazer as duas iguais? Então, de dentro pra fora. Vai sempre limpando o pincel, vai sempre limpando o pincel do ladinho, assim, no paninho. E do outro lado, você pode iluminar com branco ou com outra cor. Aqui é uma sugestão, tá? Sugestão de cores. De dentro pra fora. Por que que eu gosto de fazer as folhas com o fundo ainda, o fundo seco, vamos dizer, né? Porque as tintas, elas te obedecem. Não é verdade? Elas ficam nos devidos lugares que você, onde você quer luz, sombra e luz. Então, escuro de um lado, claro do outro. E aí, de fora pra dentro, você pode escolher, ó, tem uma porção aqui de cores. Você pode escolher verde kiwi, ócre ouro. Eu vou escolher verde kiwi. Se você não tiver verde kiwi, ele é a mistura de branco com verde folha, da verde kiwi. Ó, de fora pra dentro, na quina do pincel, ó, só no cantinho do pincel. E essa tinta tem que ficar pra fora. Olha, aperta a mão e solta, tá? Então, ela fica assim, desfiada. Ó, novamente, três pinceladas é o suficiente. E do outro lado, podemos queimar com ócre ouro. Ou marrom, ou marrom, a cor que vocês quiserem. Sempre dá um espacinho entre uma pincelada e outra pra deixar essa nervura da folha, que é a cor do fundo, né? Corta no meio, com uma cor que destaca, né? Tem que ser, ó, tô com verde kiwi. Pode fazer até com pincel zerinho. Eu vou fazer todas dessa maneira, gente. Só que variando algumas com marrom, de fora pra dentro, né? Temos aqui um, diversas cores. Como essa veio por cima, essa aqui tá por baixo e fica escondidinha. Então, não há necessidade de um excelente acabamento, porque ela tá escondida mesmo. Então, vamos só fazer a borda aqui pra dar um acabamento, né? E aqui também. Então, vocês me acompanham aí, que eu vou usar essas cores e o movimento é sempre esse. De dentro pra fora. Vamos iluminar, escurecer do outro lado e trabalhar com a pincelada na quina do pincel, de fora pra dentro. Às vezes, eu costumo também fazer uma dobrinha. Aí, vocês vão vendo que na dobrinha nós vamos escurecer pra iluminar. Aqui tem uma dobrada, ó. Então, eu escureço por baixo e ilumino por cima. E aí, vocês vão ver. E aí, vocês vão ver. E aí, vocês vão ver. Gente, nós já estamos chegando no fim da nossa aulinha. E eu quero deixar aqui uma gotinha pra finalizar, né? E esclarecer mais algumas dúvidas, né? Lembrei de falar pra vocês que o nosso curso, ele tem a duração de dois anos e nós fornecemos o certificado a cada módulo concluído. Algumas alunas, elas preferem receber o certificado no final do módulo avançado. Mas nós podemos também enviar no final de cada módulo vocês que definem e me falem, tá? E também, eu quero deixar o site aqui da escola. Você que gostou dessa aula e quer aprender mais, é só me mandar um e-mail ou fazer sua inscrição pelo site da escola. Que é www.escolonline.com.br Tá bom? Eu espero vocês lá. Então, a gotinha, sempre a cor, eu vou fazer na maçã, tá? Mas vocês podem fazer nas folhas, podem fazer em qualquer base. E usar sempre a cor da sombra da gota, tem que ser a cor da sombra do fundo que você usou. Por exemplo, nesse caso aqui, nós usamos o vinho, né? Então, nós vamos usar o vinho pra fazer a sombra. Então, você vem aqui, faz a parte de cima e procura fazer menor, não deixa ela tão grande. E uma sombra embaixo. Pronto. Nem parece que daí vai sair uma gotinha, né, gente? Mas tem que sair. Aí, nós vamos fazer a transparência. Pouquinho branco, olha, quase nada. Nós vamos fazer um pouquinho aqui e vamos puxar pra cima. E procurem fazer, gente, com o fundo seco, como está aqui o nosso trabalho, tá? Porque senão vai misturar com a cor do fundo e não vai dar pra fazer a transparência. Outra coisa, o pincel tem que ser o menor que vocês tiverem. Olha, é o zero, eu tô com o 0151. Não é 00, tá? É o zero mesmo. Então, é assim. Ela fica mais clarinha no centro, em cima mais escura. E você pode maquiar tudo muito pouco, gente, com o vinho por baixo. Então, se nós estivéssemos fazendo, vamos dizer, uma gotinha nas uvas, vai? Tem uma gotinha aqui. Também nós teríamos que usar o verde oliva pra essa sombra e o branco pras luzes. Vamos fazer aqui na folha verde pântano. Vamos escurecer aqui, por exemplo. Verde pântano, né? Ou verde oliva e iluminar com o branco. E assim nós vamos fazer nossas gotinhas. E com o pincel zero, uma bolinha de transparência. E não adianta vocês ficarem olhando muito de perto, como nós estamos vendo agora. Que não dá a impressão de ser uma gota. Vocês têm que ver mais de distante. Eu creio que não falta mais nada. Olha, opções aqui nesse espaço. Se vocês quiserem, pode fazer umas florzinhas. É que como aqui já tem bastante informação, já olha quanta coisa tem, né? Então, eu não vejo necessidade de incrementar mais. Pode fazer galinho? Pode. Fazer folhinhas? Também pode fazer. Ah, já ia esquecendo, gente. Vamos passar um brilho aqui, que vai ficar legal. Olha, gente. Esse glitter aqui, ó. É o que eu uso pra deixar tudo brilhando. Então, vocês podem vir aqui e passar uma de mão. Vamos pegar um pincel maior. Passar uma de mão desse glitter cristal. Ele é transparente, olha. Mas dá uma impressão de tule. Olha que legal. Né? Você vai encontrar na versão dimensional o potinho. Eu normalmente compro a dimensional, porque ela tanto me serve pra contornar, como também pra fazer esse efeito de brilho. Aí está, gente, o trabalho finalizado. Espero que vocês tenham gostado. E pintem muito. Qualquer dúvida, me chamem, tá? Até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau.